Sou um europeu, eu fui à América Não sei o que são, pensam por dados Oh, quem me dera saber converter Para os sinais poder entender Regra da multiplicação E é para converter unidades Multiplica por unidade a que pretendes Divido equivalente na unidade original Corta o que não interessa Não há maneira de cobrar o mal Oh, venha a perder Unidades de temperatura e pressão São exemplos em que usamos a conversão Farnatic é um vindo para Celsius Libra o mol para o mol e a atmosfera para o pascal Ainda podemos usar a conversão em equações Mas isso fica para o pôr Farnatic é um vindo para o mal